Máquina de lavar roupa Electrolux, a LAC12, ela tá com a placa da LT15F, na hora de torcer ela não dá certo porque, por causa do, na hora de ela torcer ela não trava, pronto, agora a senhora tá no programa, tem tudo vou tirar o turvo ela começa daqui porque, aqui no centro de divulgação porque as Electrolux elas é de cima para baixo daqui a pouco ela faz aquela agitação ampla e aí 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 e aí